Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser mais um vídeo com novidades, lançamentos. Estou pensando em um nome para esse quadro. Algumas pessoas já sugeriram quadrinhos World News. Bem bacana, notícias, etc e tal. Mas vamos lá, estou pensando ainda. Mas espero que vocês curtam esse vídeo e vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Vamos começar com a editora Panini, ou melhor, a editora JBC. Sempre eu falo da Panini aqui, a JBC sempre fica em segundo plano. Mas a JBC promete boas recomendações, bons títulos, boas novidades para esse ano 2021. E muitas pessoas estavam falando sobre o Xamaking, Inuyasha, Haikyuu e enfim a editora deu algumas notícias do formato. Vamos começar então aqui galera, com Inuyasha, que sairá aqui no Brasil com o formato Wideband, com o formato especial. O mangá será completo em 30 volumes, virá com páginas coloridas, capa cartão e detalhes em hot stamp na capa. Lançamento para o terceiro trimestre desse ano 2021 e a editora vai usar a mesma tradução da edição anterior para esse mangá. Vamos lá pessoal. Por exemplo, isso aconteceu com Hunter x Hunter, na nova edição, na reposição do mangá aqui no Brasil, pela própria editora JBC. Ela pegou os mesmos arquivos da edição passada e transferiram para a nova edição que é a reposição. Sabe o que aconteceu? Até as propagandas da edição anterior, lá de 2008, publicadas nas novas edições. Isso mostra um desleixo da editora, uma não preocupação com a nova edição nesse sentido de se atualizar. É uma preguiça, sabe? De mexer nos arquivos. Eu acredito que as editoras podem usar os arquivos anteriores no sentido das falas. Se tiver tudo certinho, ok. Mas pelo menos dê uma atenção maior nesse sentido de não pegar até as propagandas da edição anterior. Também temos o tão esperado Xamã King. Nossa, começou um cachorro latir aqui na rua, hein? Então se sair o áudio aí no vídeo, relevem galera. Xamã King, que é um grande mangá, vem sendo muito esperado pelas pessoas. O mangá sairá no formato big, ou seja, dois em um, completo, em 18 volumes. Virá também com páginas coloridas. O final verdadeiro, que é o final, o novo final que o artista fez lá no Japão. Porque o final, o primeiro final da Shonen Jump é horrível, galera. Eu odiei o final. Eu curto muito o desenvolvimento da história, mas esse final foi péssimo. Capa cartão e sobre capa, legal também. Lançamento para o terceiro trimestre de 2021. E a editora vai usar também a mesma tradução da edição anterior e fazer alguns ajustes, né? E por último aqui desta parte dos mangás mais esperados é Haikyuu. O mangá sobre voleibol, que sairá também no formato big, ou seja, um formato dois em um. completo, em 22 volumes, periodicidade mensal, cara, vai doer um pouco no bolso aí, né? Capa cartão, o miolo será, e pollen bold, pode ser alterado devido a falta de insumos. Lançamento para maio de 2021, nesse ano, ou melhor, nesse mês, talvez aí no finalzinho. Assinatura ainda sem mais informações e o máximo de aproveitamento para as artes da capa. Galera, Haikyuu é um mangá que eu quero muito, mas pelo jeito vai sair um preço um pouco alto aí, né? A JBC costuma cobrar um pouco mais caro do que o comum, do que o convencional, do que os outras editoras talvez ofereçam. Os mangás são sempre um pouco mais altos nesse sentido. E sairá com um papel pollen bold, né? Que é considerado um papel de luxo. Não sei, galera. Talvez um papel offset resolveria esse problema no sentido do valor. Porque o pollen bold é um papel um pouco mais caro. Então vai ser uma edição cara. E assim, pessoal, o que eu penso a respeito de Haikyuu, Shaman King e Inuyasha? São títulos que eu gostaria muito de comprar, mas eu ainda estou na dúvida. Eu recebi diversas mensagens, pessoas perguntando se eu vou comprar alguns desses títulos. Na verdade, eu quero comprar. São títulos que eu gosto muito, principalmente Shaman King e Inuyasha. Haikyuu, eu já li alguma coisa aqui, Iacolá. Curti bastante. É um mangá de esporte. É um tema que eu gosto muito, mas será um mangá no formato de luxo. Com papel pollen bold, terá páginas coloridas, um formato dois em um. Ou seja, quatrocentas e poucas páginas. Então não é um mangá que vai sair barato. Vai sair bastante caro, né? E sairá numa periodicidade mensal. Eu acredito que esse mangá não vai ser publicado por menos de R$60, pelo que eu estou vendo aqui. E você pagar um valor desse em um formato mensal, mesmo por assinatura e pagando com descontos, não vai sair barato. Então eu vou pensar bastante e provavelmente eu não irei comprar. Já fiz alguns vídeos aqui no canal que eu não quero investir em títulos mais longos, que ainda não terminou no Japão, ou até mesmo títulos muito caros, que tem diversos volumes, porque às vezes você consegue comprar o primeiro volume, o segundo volume, mas o terceiro volume você já não consegue. Aí você espera o outro mês para poder comprar e depois vai acumulando edições. Algumas edições se esgotam muito rápido e você fica quebrando a cabeça para poder achar esse título. Cara, é horrível o cenário atual de quadrinhos. Você tem muitos quadrinhos disponíveis, mas ao mesmo tempo você não consegue manter todos esses quadrinhos. E quando você consegue dar uma respirada e quer comprar aquele volume, aquele determinado volume que está faltando na sua coleção, que é um buraco na sua coleção, você não consegue encontrar. Então o cenário não permite você comprar muitos títulos e títulos mais caros ainda, fica mais difícil ainda. Eu até mencionei em outros vídeos anteriores que o meu foco para esse ano 2021 não é investir em títulos muito longos, com muitos volumes, caros. Eu quero focar em títulos curtos, com poucos volumes. E cara, não sei o que eu vou fazer. Eu quero muito ler esses títulos, ou melhor, eu quero muito comprar esses mangás, porque eu consigo ler de forma online, mas eu acho que eu não vou pegar por conta dos valores. Pessoal, foi anunciado recentemente que a Shueisha, que é uma das maiores editoras de mangás lá do Japão, uma maior, eu acho, detentora da revista Shonen Jump, que esta sim é a principal revista, é a que mais vende lá no país, eles vão lançar um aplicativo, ou melhor, o aplicativo já existe, é um aplicativo onde você consegue fazer a leitura de diversos mangás de forma simultânea. Lançou no Japão, eles lançam no aplicativo, porém não tinha na língua portuguesa, e parece que eles vão dar suporte à nossa língua, muito bom, e você evita a leitura por scans, por pirataria, e eu faço a leitura através desses aplicativos, não tem jeito, mas é interessante quando lança essas edições, você comprar a edição física, para poder dar apoio e não financiar apenas a pirataria, etc e tal, né? Esta é uma outra discussão. Mas é muito legal que a editora lance esse aplicativo aqui no país, que as pessoas consigam fazer a leitura, eu tenho aqui o aplicativo instalado no meu celular, porém a leitura é feita de forma, você tem que ler em inglês, então quem não sabe ler, não vai ler, basicamente é isso. Eu uso bastante para poder treinar a língua, enfim pessoal, eu acho isso muito bacana, e é sinal que os caras estão olhando com outros olhos aqui no Brasil, e eu acredito que pelo número de fãs otakus que curtem, que comentam, que formentam esse mercado grandioso, recentemente também diversos artistas brasileiros que fazem quadrinhos, desenham quadrinhos, ganharam alguns prêmios que foram feitos lá no Japão, tem diversos artistas, e talvez por isso e por outras coisas também, eles estão olhando o Brasil com outros olhos, eu acredito nisso. Bom pessoal, é isso, mais um vídeo que chega ao fim, espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo, falando sobre algumas novidades da editora JBC, curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentário, o seu comentário, a sua opinião, é muito importante para o crescimento do canal, e rumo aos 13k, estamos chegando. Um abraço, fui!